E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10, MCs todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSolo HD, então vai se inscrevendo, deixando o like, ativando o sininho, então bora lá reagir as batalhas rapaziadinha, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá reagir, vai deixando o like. Eu sou a prova e a questão, eu sou tipo um erro de eleição, onde você não sabe porquê, mas eu sou o futuro da nação, eu faço você ficar no chão, e não há sete palmos, cara eu vou rezar sete salmos, pra ver se eu livro sua alma, tipo o Lázaro, eu não vi tipo um Tartarô, eu não esqueço, me arrima, eu faço um freestyle, isso aqui fica livre, eu não esqueço os detalhes, é que eu sou Tyler The Creator, todo sentimento é puro quando você sabe o que vale. É, mas eu sei o que vale, o que equivale, quando eu rima em cada detalhe, o que adianta ser Tyler The Creator, se faltou você ser o creator do freestyle, sabe o que eu faço mano, sou insano, eu vou provando essa rima, é minha disciplina, porque isso daqui tá dentro do meu plano, pra ver que as vezes eu tô embaixo, mas tô em cima, tipo assim o meio termo mano não existe, você falou até de arma, então não persiste, porque mano você não é o gladiador, mas em tirar o meu pote mano você insiste, então você pode vir tentar, eu vim argumentar, só que sua vida tá por um fio, Eles falaram que iam me matar, mas joguei a roleta russa com o tambor vazio. Isso é limito, no minuto que eu fiz, e aqui você te sensou, e por isso que hoje o barreto, me botou da cama e se inspirou, eu já não quero mais saber de ficar contentado, eu quero a vitória na minha mão, eu já fiz as melhores da luz, mas isso não é o suficiente, hoje eu vim pra ser campeão. Então saia campeão meu mano, pois o que eu vim fazer aqui, foi resolver minhas próprias letras, sou viva da b-rock, eu sou, eu tenho roses, pois cor, tem rosa na ponta dessas escompensas, quem queria eu sempre me atirar meu mano, ou melhor, mudei de banda, pois esse é meu dilema, percebi que eu sou o sistema feita, porque quanto eu rio, eu quero a queda do sistema. Você tá entendendo? Por isso que agora mano aqui em cima desse palco eu tô desenvolvendo, eu tô ensinando, mas eu sou o professor autodidata ao mesmo tempo que eu me vejo aprendendo, mano, você não tá compreendendo? Que a sua rima é precária, ele veio com fãs de mímico e acabou preso na sua caixa imaginária. E aquece na clara, se for a minha caga dentária, por isso que eu não posso esperar, já que eu sou mímico, eu não me vejo na minha própria caixa, ou seja, só eu posso libertar, é isso que eu quero transformar. E é por isso que não é, que não é clamorosa, meu zoológico colocou a rosa na ponta da escompensas, a giração que deram, vou ter escompensas na minha rosa. E você falou que você era minicópio, bonitinho, imitou, mas a gente aprendeu junto, por isso meu mano, eu agradeço que eu sou a eletricidade, hoje eu possuo o seu disjuntor, você vai ter que me atender hoje aqui comigo. Por isso agora mano, vou falar, sabe o que eu sou, não sou um mímico, eu sou o Charlie Chave que aprendeu a gritar. Eu também aprendi a gritar, por isso que o moleque é barreto, é de Ribeirão Preto, eu também sou o Charlie Chave mesmo, aprendendo a gritar, ainda me sinto preto. Por isso, eu tô mudando a minha trajetória, sobre disjuntor, eu fiz minha poesia, a batalha é uma resistência de chuveiro, se nós explorar nós somos um banho de águas fresas. Mas o que é que é um banho de água que eu comendo, que veio de Ribeirão Preto, isso é o nome de um rio, o que eu vejo ao meu redor, são tipo putas de hype, parecem cadelas no cio. O que eu quero falar pra ti, meu mano, é que agora você pra mim tá bem rancista, Charlie Chave não era preto, ele era branco, você via ver se branco, porque a cidade era assim. A cidade era assim, mas desse jeito mesmo, por isso eu faço rap com amor. O Charlie Chave era branco, ele era preto, mas pela tela tem terra e branca, não enxergaram minha cor, entendeu? Isso é a visão que eu tô passando, por isso que eu sou inteligente, eu quero um banho de água fria, hoje eu vou ser campeão, é um sonho de água quente. É um sonho de água quente, mas agora mano, eu te falo que você não é sateca, eu paguei a hipoteca, tem que é um sonho de água quente, quem tomou já é de caneca. Eu já te falo, eu já morei na própria cabeça, por isso agora eu sou o professor, eu sou o Charlie Chave, eu vim pra tempos modernos derrubar cada um dos grandes ditadores. E mais um, três, três, dois, um, um. Se eu tô desprotegido, você me cobra, se eu tiver no erro, você me cobre, é, amigo é assim e por esse motivo a gente sabe que descobre. Nada com nada, com nada, com nada, você pegou minha dó e fez de sobra, sua carreira é assim, pegar o que eu faço, fazer de exemplo e algo foda. Hakuna, 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 Matata, por isso eu não sou cobra, sabe que o Barreto chega aqui e te mata, parceiro não sou uma cobra. A diferença entre eu e você, é que eu fiz a sua cobertura, você é um menino tolo, você fala um bolo, que eu faça cobertura. Pega o bolo e cobertura, pega o bolo e cobertura, eu vou ser o guri e o dopre, comendo um miojo na minha cobertura. Corre, você é bonitosa, sabe por que você não tá entendendo, tem o papo de Hakuna, Matata, não tem gavali porque ainda tô valendo. O Barreto te mata, é com a rima e não com o rifle, claro que eu falo o rato na Matata, já valia, eu vou arrancar seu chifre, essa é a parada. O Barreto faz a rima e o Baweb reage, eu não tô na sua cobertura, mas se quiser te convido pra beber na minha laje. Essa era a minha cobertura, eu falando sobre laje, mas a minha laje vai ser essa laje futura, sobre uma compostura. Hakuna, Matata, vistoso, mas gostoso, é, mas eu não tava comendo um inseto, eu tava roendo o osso. E eu corroendo o seu pescoço, porque minha rara, eu apresento o Samara do fundo do poço. Essa rara, você tá ligado que isso é guarda-mágua, volta pro seu triplex, você tem hidromassagem e eu tenho a caixa d'água. Caixa d'água, você tá forçando o assunto, vamos fazer o seguinte, vamos ser coerente pra não virar defunto. Tem a Samara da história do poço, tem a Samara deitada e da tédio, mas existe várias formas de morte, tem a Samara de cima do prédio. Em que momento que ocordei o assunto? Se você falar de pão, eu vou falar da manteiga, vou falar faca e presunto. O assunto não era o prédio, falei caixa d'água, sou inteligente, agora eu vi meu mestre tremendo, eu aluguei uma pera somente. É truta, piranha, é peixe e espada, agora é o ingrediente, porque pelo que eu tô vendo, isso são metáforas pra todo esse mar de gente. Então agora, meu mano, você não entende que eu te falo nessa rinha, que meu valor na rima é baiote de um salmão, pelos tempos que eu fui uma lata de sardinha. Por que? Fala do tubarão em rima, o tubarão martela, a baleia assassina. Por que agora tá de touca? Fala do tubarão, tira a barbatona dele da sua boca. Tira ela da sua oreia, o campado te mata na batalha e dá um ponto na sua sobrancelha. Tá entendendo que você é um vacilão e vai ficar na mão, tipo o assassino Speed 4, a baleia, o caço com o arpão. Então tá ligado, eu falo madu, reprezeiro daqui até a sul. Você falou demais de gente, é oceano igual se o déjà vu. Por que na batalha eu falo pai, por que você encheu o goboia-cu? Bom, não enche o goboia-cu, por isso agora eu sou nego. Desmonto agora igual lego, até ali um igual um prego, cê tá inflado de ego. Obrigado por me responder, pois eu sou marginal que viveu sempre a margem. Você tá me respondendo, por que seu parceiro otário não teve coragem. Não é porque eu não tive coragem, eu quis atacar o guardão primeiro. É que o fraco deixa pra depois, mas se vira no terceiro. Tá entendendo, eu sou uma baleia que te deixa em uma toma. Sou enviado por Deus, sou a provação de Jonas. E eu saio de dentro da baleia, tá entendendo? Isso é certo. Você é um peixe palhaço procurando o neve, tem medo do mar aberto. Tá entendendo, eu te mato. E agora é porque eu sou rude. Você tem medo de tubarão? Oi, eu sou o Bruço. Você fala que ele não teve coragem, é agora mesmo que você é capaz. Então se você tem coragem, me chama e tem seno que eu te amasse. Você tá ligado, agora que eu falo vai tomar no cu. Eu tô batalhando contra o pai do Goiante, você tô tendo um déjà vu. Magrão, eu passo a visão, como se eu fosse um avião caça. Você perdeu a chance de ganhar maçã, mas não vai se livrar de uva passa. Porque a rima passa que nem bala, ela dispara na sua cara. Quero ver se seu 38 é enferrujado ou se ele ainda dispara. Ele ainda dispara e agora vai sobrar somente a carcaça. O seu flow de uva passa pra mim é igual no Natal, no arroz, não tem graça. E aí, faz um favor meu parceiro, você não é um caça. Você é o caçado e o caçador tá bem preparado e tá bem armado. Muito engraçado a uva passa. No fim de ano, no arroz, não tem graça. Mas, explica por que que todo ano ela tá na sua casa. Essa rima é muito pesada, por isso eu sou mais inteligente. Minha rima sim, ela não tem graça, mas todo ano ela tá na sua mente. Ela nunca tá na minha casa porque ainda não tive o Natal na ceia. Mas, meu parceiro, quando eu tiver, com certeza vai ter uma casa cheia. Vai ter a uva passa sim, porque o bagulho vai ser uma tradição. Mas o que muda todo paradigma é o táchefão e que patrão. E graças a Deus, ano passado eu tive uma ceia. Porque eu consegui o FMS e a premiação da aldeia. Então hoje eu tenho essa ceia, mas não tem santa ceia. Pois a ceia no rap, nós já percebemos que a situação tá feia. A ceia no rap deve tá bem feia, mas mano, eu já não me envolvo. Meu parceiro, tudo que eu ganhei com o rap, com os meus, eu sempre devolvo. Por isso mesmo, tá ligado, mano, que eu não tenho dó, derramo o suor. Eu ainda não tive a ceia, mas ano passado eu dei uma pra minha vó. Uma pra sua vó, eu não vou dar uma pro meu vó. Porque eu não conheci, então eu dou pra quem sobrou. Dou pra minha subinha, que não é a sobra. Dou pra minha mina, dou pra minha sogra. E se você quiser magrão, eu tenho uma rima e te mando de dobra. Porque a rima te cobra. Meu parceiro, agora você sabe que não vai sobrar a manobra. E pra você que ficou como coja, por isso mesmo você desdobra. E se você só falou muito aí, pareceu a língua de sogra. Tá suave, eu tenho esforço, eu não tenho talento, eu trago argumento. Esse cara o round inteiro falou só de armamento. Depois disse que não era bandido, se contradisse, só vou pra esse cara. Por isso que eu vi com o colete a prova da sua falsa fala. Então calma, pera aí, menino, que eu vou bater na cara. Eu vou pegar esse cara, botar na mala, topar e jogar na vala. Então presta atenção, que agora eu faço improvisada. Então bota o capacete, não adianta que é só a granada. Meu irmão, eu tô de uma forma empírica. Tenho armamento, pois a minha mente é língua. Calma lá que não se esqueça. Colete de falsa, fala a verdade e atinja a sua cabeça. Então amigo, aqui eu não preciso disso. Não falei de armamento, falei do improviso. Falei que ia matar, ele levou a mão. Quando leva o atalho, leva para o pessoal. Leva para o pessoal. Sinceramente, agora eu mato esse animal. Falou de lírico, somente tá em regime. O rei do ano, o lírico é o Joyce, e ele tá no meu time. Ele tá no meu time, agora eu vou matar. Se ele tá no seu time, chama ele pra rimar. Então chama o Joyce, vai ver se você tem like. Chama o super hip hop, não o super hip hype. Como? Eu sou o menos seguido. Por isso que agora você vai ficar fudido. Não sou o super rap, vai pra puta que pariu. Sou reconhecido porque ganhou as cinco maiores do Brasil. Parabéns pra mim. Caminho da carteirada. Caminho da carteirada. Logo na minha casa. Eu sou reconhecido. Também seu animal. Então fala comigo quando for pro nacional. Calma, eu vou não ver rimar esbo. Ganhar o nacional igual doce, não queria mesmo. Mas pera, nacional e não ganhar, é igual voltar pra esse. Se fosse pra dar certo, dava da primeira vez. Se acostuma, isso é virgem da vida inteira. Porque deu certo vez nenhuma. Aí, amigo, agora você se fudeu. Mas nem vocês são merda, o time do Coliseu. Se bit gruda, me lembra mel. Já deu pra perceber que cê tá de chapéu. Já tá tranquilo, cê sabe que isso é normal. Hoje é niquilo, é chapéuzinho e nem sou lobo mau. Eu fiz o lobo passar mal. Tô aqui, mano, eu te dou um rodo. Sabe que contra você eu não me foto, hein? Quem espera ou que não se arrependa? Quando o cante tá no mic é a hora que arrebenta. Quem nasceu exa não vai morrer, penta. Você é monstrão, então vai, vem, tenta. Quero ver. Demorou. Três. Dois. Um. Fima. Aê, malandro, espero que cê me entenda. Vivemos num país que é de baixa renda. Nessa catástrofe nem precisa pôr legenda. Que o lobo mau da história ainda é o ministro da fazenda. Cê tá entendendo? Eu vou seguir na correria. Até porque com nós tudo é simpatifaria. Eu sei como funciona o método de hierarquia. E eu não vim pra gradar boy nem pagar pra burguesia. Cê tá entendendo? Eu vim fazer o meu rap. Dá outra perspectiva para novos moleque. Até porque você falou de penta e até de peitar. Mas aí no time que eu jogo eu não vou te convocar. Até porque parceiro você tá perdido, tá fudido. O tempo passou e seus ossos ficaram contundidos. Rapaziada, imagina. Três. Dois. Um. Fima. Tempo flutuou, chuvoso. Tchau deixaram o tempo louvado. Hoje é pra amassar os otários. Quero comete o emocionado. É desse jeito. Porque mano, outros homens são fusão. Seus ganharam uma grande culpa. Mas é regra de ser campeão, você vê a extensão. Igual uma tela, chuva e escada. Cês tão sem antena, tão sem sinal. Por isso o truado chega no palco. Tipo atividade paranormal. Deu pra ver que já tá chovendo. Simpa, é um clima no prado. Só que aqui é o que tô rimando. Acho que é o clima no prado. É o clima no prado. Porque esses caras hoje, com certeza vão sair amassados. É. Eu não pergunto essa coisa, meu mano. Sabe a diferença entre cima e tempo. Que não quis ser deixar baixo. Tempo rimando que cê tá perdendo. Não, não sou emocionado. Sou o cara que tá improvisado. Te mando rap. Que é papo reto. E quem me escuta tá seducionando. Cê ligado que tá chovendo. Já te batiam, seu moleque. Esse aqui é o clima no prado. Mas só o prado é o clima do prado. Isso é o rap. O homem, sabe por que é que eu tô matando? Ele é o tempo no prado. Aí ele tava decorando. Eu sou racional e o tempo tá fechando. É que Jesus chorou. Quando me viu rimando. Agora eu tô na sessão. Fazendo improviso. O babo feito de improvisação. Jesus chorou. Quando me viu no som. Você me olhou. E até fiz o perdão. Faz o improviso. Faz o marucu. O tempo tá fechado. O céu não tá azul. Esse papo aqui. Eu vou falar pra tu. Fecha o tempo que é droga. Que eu sou filho da Maju. Bate palma aí. Sua rima é uma droga. O seu ego você infla como um vai a pulsão. Só que sua quima desculpa. Ela é pai a pulsão. Então já era meu mana que não me sabote. Eu falo a língua dos frutas. Mas você vai perder e vai sair no trote. Essa foi rima do round passado. Vê se atualizar a merda do Windows. Porque quando você rima você tá chorando. Acho que no seu olho caiu se sofre. O que aconteceu? Eu ganhei no ataque. Você não soube mais responder. Nero cante. Bota sua aldeia pra rimar por você. Então mano já é story. Eu boto a minha história. Você só bota story. Você sabe muito bem. Se é que você já fica no quase. Eu boto as minhas aldeias. E você bota suas primeiras fases. Eu boto de story. Esse que é o caminho. Eu aumento o story. Que esse é roubado de burro de guinho. Então eu tô sabendo. Porque você não rima. Você é outra ira. Eu consome pra engerar seu fã. Cena ele se você é uma mentira. Quero que você se foda. Porque eu tô no pique. Lá eu posto o tigrinho. E aqui é o maceto. A tigreza VIP. E eu sou a tigreza VIP. Essa é a parada. Qualquer hora que você é gay. Eu sou o líder da manada. Por isso que você é gay. Ele fala um cabrinho de navião. E eu vou admitir. Eu tenho muita gente gravar. Porque você não é bom. E você perdeu sem caô. Edição vai ser só bugue. Que da rua eu já sou. Como você não é elegante. Ele vem. Partindo a madeira. Mas você não parte no cante. Ei. Ei. Hã. Você acha que eu gosto de enganar fã? Viu como você deu falha? Realmente eu enganei você no primeiro round. Você achou mesmo que eu ia deixar ganhar batalha? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Entendeu? Pode crer. Porque só o de nós dois não tem nada a perder. Esse sou eu. Você entendeu? E é por isso que tua rima não é nada. Você tá igualzinho o Ana Maria Braga. Bato papagaio e cê papagaiada. Eu tenho argumentos matando os oponentes que acham que eu sou divertimento. Eu não sou divertimento em qualquer evento. Toda vez eu faço mensagem. Eu sou um ensinamento. E é pra matar o oponente. Independente do fim. Olha pra essas paredes. Perceba que eu sempre estive aqui. Não é só a presença. Entende? Eu vou em todo o santo. Em todo o beat. Em toda a mente. Você pode pensar ontem, amanhã ou até de repente. Você quer entrar ou não sempre voltar na sua mente. Pode entrar na minha mente. Ela segue minha. Por isso que o Big Mike não perde a linha. Ele fala que pelo grafite sempre esteve aqui. Até chegar o bichador com a latinha. E bicha agora. Por isso que eu sou a camisa. Parceiro todo címido que improvisa. Volte sem hype. Eu não acabra. Eu não preciso de hype. Deixa essa porra pra quem precisa. Deixa pra quem precisa. Entendo. Faço capate. Não quero hype. Eu só faço a arte. Por isso que o freestyle se tornou o meu ofício. Mesmo sendo difícil. Essa cabra hoje vai vir a sacrifício. Eu sou sacrifício. Eu tenho certeza. Porque minha cabeça vai em cima da mesa. Eu sou sacrifício. Vou me sacrificar. Que é pra Senhor Jesus abençoar esse lugar. Mas é um dos caldo. Cristianismo até onde eu sei. Não faz um sacrifício animal. Por isso, irmão. Esse que é o trilho. E tá longe de fazer sacrifício com o próprio filho. Com o próprio filho. Eis a questão. Não faz um sacrifício não. Então pergunta pra Abraão. Quando tá pra fora. Não tem por dar de medo. Mas hoje o grafite volta pro Velho Testamento. Você pro Velho Testamento. Então entende. Então eu rezo. Eu sou de fogo olho por olho e dente por dente. Tá? Essa é a simulação. Já que a morte é sem corte. Contra a tua é sem perdão. É sem perdão porque eu sou pedão de favela. Arranca todos os meus dentes. E o sorriso é bandela. Você tá vendo só. Que é dente por dente. E por seu azar. Eu vim armado até os prentes. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Aê Lino. Sei que ainda você é um menino. Que colou na batalha e sua zima tá fluindo. Eu tô ciente que a cultura você ana. Mas império de isopor cai na segunda semana. Então construa essa parada. Você tá entendendo? Você tem muita lenha na sua caminhada. É bom que você esteja com a mente preparada. Se não maluco hoje você vai tomar pancada. Até porque eu não vim pra ser o substituto. Você tá ligado truta? Eu vim no intuito. E na sua zima eu não deposito crédito. Depois de hoje entendi sobre o instituto médico. Até porque você vai ser finalizado. E hoje malandré que você é hospitalizado. Hospitalizado, mãe calma. Tá inibida. Tô hospitalizado. Pra batalha eu trago vida. Valor de isopor. Eu só mando pago pro resto. Isopor é o caralho que meu reino é de concreto. Então. Você tá me mandando que agora eu já faço meu free. Você não é substituto. Beleza, tá bom não. Só que eu cheguei agora e já sou o titular. Mas calma que eu te mostro que hoje você toma um pau. Porque o reserva tá no banco. Você não nasceu pra jogar. Então calma. Que agora eu vou droppando nesse beat. Você sabe mano. Que o verso você põe no repeat. Até porque hoje aqui mano eu tô nação. Primeiramente satisfação te levo como inspiração. Mas recalma que hoje aqui o verso é perfeito. Inspiração ou não. Essa porra é minha vida. E eu vim aqui pra te bater do mesmo jeito. Te bater novo. Você sabe muito bem que sua rima é merda. Por isso. Você não foi tiro por causa da lorinha. Você se fudou porque senão pra que eu só queda. Então recalma. Só rima merda. Por isso eu vou chegando. Você sabe que eu chego. Eu me faço full play. Hoje você tá fudida. Porque você acabou de cair. No topo de um pariscente. Só diferença que eu não me mando. E tudo mano pode ter certeza que eu não batido no NG. Até porque mano pode ter certeza que eu tô protegido. É meu mano e honrando meu terreiro. Ele fala só que você não é maloqueiro. Antes de acertar a família. Eu vou te acertar primeiro. E faço você saber se é a lombra. Você vai me acertar primeiro. Se fuder eu faço isso. Quero me acertar o sonho da sombra. Eu me deixando por isso. Eu vou chegando. Você sabe que onde você vira meu fã. É que eu vou juntando. Não é a força da amizade. É discurso. Não é junto com você. Precisa em Rabengan. Tudo bem. Só que na batida eu não me acabo. Eu te chamo a luta. Eu sou tipo o corudo. Minha rima vai fazer você tomar um homem rabo. Aê. Ó meu parceiro. Por isso que agora é coerente. Ele parece um bantá. Eu te bato. Te traz pra frente. Nossa. Ficando inovadora. Eu vou chegando monstro. Minha rima é duradora. Por isso eu vou batendo. Essa rima é minha. Eu sou raiz. Eu sou naruto. Você porudo. MC mochinha. Caralho. Eu que sou magia. Tô panguando. Que eu saiba chegou a três meses. Eu tô rimando faz de seis anos. Só que no final de tudo mano. É ver se brota. Filho do demônio. Assassino que eu tenha. Sou a tribuna. Assassino. Eu sou aqui do marro. Eu estou indo. nome. São seguidores. São seguidores. Fala de inferno, isso que você disse Conheci o inferno do canto de ver uma na rosa Esse inferno do Alevinsky Nem só de grito vive o homem Eu no meu caso, o silêncio me alimenta O mesmo silêncio que aparece quando não tem as palmas e os gritos em volta O silêncio que tormenta, você entende? Por isso mesmo quando eu olho pra MC eu vejo o próprio reflexo E eu tento colocar rimas em cima de uma batida Sem apontar seu defeito, só fazendo verso inexo Nem de grito só vive o homem, mano, mas eu tô na correria Eu não vivo pelo grito, eu vivo pela energia As mãos pra cima, aquela vibe, meu cristal e uma pancha, euforia Eu vivo por esse momento, irmão, e o silêncio é o que responde Que eu não tô bem longe de fazer o que eu quero As palmas não é o suficiente, pai, eu tô na missa como James Fox Eu não, eu vivo por propósito, é óbvio Eu não vivo só pensando em óbito Eu vivo, meu mano, pensando em muito mais do que ter uma conta com zeros bancários Ou sei lá, só um depósito Por isso que eu me deposito Cê não entendeu? O papo é reto, ele não é torto Se você vive pela vibe e a mão pra cima Se a plateia não te manda vibe, você é um homem morto Sou um homem vivo porque minha rima responde o que eles pedem Meu parceiro, você fala sobre seu depósito no Pix, mano Ou se pá, pode ser Ted Não me importa a forma que ele vai chegar Mas eu sei que quando a gente quer, consegue Porque travando, mano, a trancos e barrancos Eu tô fazendo minha conta, subi só mandando um rap É, Ted é ursinho, hoje eu não tô carinhoso Cê não entendeu? Por isso que eu retrocesso Ted é ursinho, mas eu sou um outro urso Você é Leonardo DiCaprio e hoje é o teu regresso Se você não entendeu, me depositei nas rimas Em cada verso, em cada estrofe, em cada vida que eu salvei Eu sei que eu me depositei nas esquinas Não, eu não sou o Leonardo DiCaprio e você não é o urso do filme Porque eu não assisti o regresso Mano, eu sou o pequeno urso na floresta Que atravessou ela a pé, então no meu progresso Eu tô fazendo bem diferente, eu posso até ser o Rupert E o ursinho que não é carinhoso Ursinhos carinhosos matam porque abraço dele, mano Pode ser, em quase um cinto curioso Pode ser, em quase um cinto curioso Pode pôr, mano, rima em brasa Então você pode ser um urso pardo, mano Te garanto, cê pode ser branco e pular de volta pra tua casa Eu te garanto que agora eu tô te batendo Se você não entendeu, esse é o peso do bang Eu tô aqui sozinho sem ter a minha gangue É urso pertubanco, me chama de Ying Yang É, tem um urso polar mesmo, tá ligado? Ele tá longe na Antártida, parceira, esse é o enredo Também tem um urso pardo, mas aí eu não me confundo com o sistema Eu sou o urso negro É bem diferente, meu parceiro, e essa selva é o domínio E você vê o que é a vocação A savana é diferente, na floresta quem domina não é o leão 3, 2, 1 Yoga, hoje você não vai ser o problema Pra medir a sua surra vai precisar de uma pena Pois quando eu fizer rima, agora dispara Vai medir os versos e o número que eu vou jogar na cara de verso Que eu mando, por isso que agora pode ter certeza que eu vou respirar Enquanto eu respiro pra pegar o tempo do beat É o tempo da minha rima pra fazer você parar De respirar também porque agora cê tá morto E o que sobra somente é seu corpo Até porque eu vou rimar com calma Vai sobrar o corpo e o resto mortais Vai subir a alma Ok, 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 ok Tá? Vem com vontade, não contagem, mas em 3, 2, 1 Eu não sou um problema Porque eu só tenho visão Eu só faço essa parada, eu só cumpro minha missão Não trema, cê falou que yoga não é problema Eu não sou um problema, meu freestyle é solução E aí? Bota sua cara no chão Falou que vai jogar na cara do seu próprio irmão Como é que você joga na cara da sua missão? Se eu sou um monstro, sem rosto e coração Igual o resto da sua lei Não vou anotar Sinceramente, hoje eu te boto no seu lugar Sou meu corpo que sobra, eu rimo com calma O meu corpo já morreu, o que tá rimando hoje é minha alma E aí? Tá bom, cê quer mais? Eu faço esse cristalho e por isso cê vai pra trás Vira um beat que cê sabe, tanto faz Não sei se continua, mas agora eu sou essa gã Pum, 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 pum Faz garoto o primeiro Como o Matt Luther King Eu tenho um sonho E fazer isso em cima do palco é meu patrimônio Ou seja, a sua vida sai curta No fim das contas é um espetáculo É churrasco de tartaruga Pode ser o seu patrimônio Na improvisada Veio de patrimônio público com a mente privada Aí cê tá entendendo? Você fica em alerta Então vem com a mente privada Que hoje eu tô pra falar merda Então fala merda Já quer ser a parada Você falou sua voz Então sua rima é defravada Até porque eles não tem rima Um milhão de patrimônio de rap Porra, meu nome é Betina Seu nome é Betina Vai pro SEDEX Uns é Martin Luther King Outros Malcom X Então Martin demorou Eu tomei o trono do ódio Porque o amor não funcionou O amor tá do seu lado Que viagem Eu sou o filho Casando com a tempestade Ou seja Cê quer ser a privada Não entendeu Que eu sou super choque Cê aguenta a minha descarga Mas você vai perder Sua cara é quebrada Falou até seu aguento A descarga É tempestade dentro de um copo de água Eu vim fazer Foi dilúvio na tampa de uma garrafa É, mas tá de caô O JP falou que o amor não funcionou Então pelo vício não fez direito Barreto Eu acho que você não fez seu trabalho bem feito Fez o trabalho bem feito Ele fez o trabalho bem feito Por toda a cidade Mas eu não sou Barreto Eu sei a personalidade A fome é a personalidade Ragnar e Ivar Não funcionam no amor Porque eu sou movido a raiva Essa é a soma errada Essa é a soma errada Então não vou ter calada Engraçado que o favorito na minha frente treine Hoje eu tornei tudo e você é nada Eu não sou dessa região Nem nasci aqui Pelo contrário, seu cuzão Eu morri aqui Ano passado é seletiva Eu ganhei aqui E eu classifiquei pro estadual Foi lá e junte aí Não foi aqui Foi muito longe da minha casa Por isso que você pede Eu tô na elegância Você disse que você ousa abusar A sua neva oculta Quando você se esconde na sua arrogância Na sua própria prepotência Por isso que eu mostro que minha rima é muito linda Sobe pra belinda Ele disse que a corrida era maluca Se fodeu que eu sou mais ainda Porque eu não sou pera não Meu mano, você sabe que aqui eu não sou débil Tô rimando como se eu tivesse um martelo Você sabe que aqui você vira o prego Como se eu tivesse um chapéu mágico Mas não é trágico Por isso que aqui eu trago amores Você disse que você me leva pro entulho Mas você esqueceu que eu vim do Jardim das Fones Porra, não tem ministro Tô no capricho Tudo que eu tenho Você tá ligado que essa porra é desempenho Por isso que agora eu te mostro o que eu desenho Sabe que aqui você não rima nada A corrida é maluca Eu fiz minha linha de chegada Agradeço você de coração Pela foia e pelo carinho Rapaziadinha Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal RimoSoloHD Tamo junto É nóis Falou Vai deixando o like Se inscrevendo Tchau Tchau